E aí, meu pé, são milhadas, é o samba, é o samba, é só pra são milhadas E aí, meu pé, quero ver o mundo no sapatinho, pô! E aí, meu pé, são milhadas, são milhadas, são milhadas E aí, meu pé, são milhadas, são milhadas, são milhadas E aí go, tem, meu pé, tem, meu de pão, pô! E aí, mo, pé, deixa eu me ver! E aí, meu pé, area mais fina que seu deverado E essa palavra do céu, se bacana de ammonia Porque essa vez é meu prazer, gente quer o calor E a gente tem frasos de amor Não, 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 não Tá na hora que você quer dizer se revelar, tá falando não, não me esperava Dessa lá, tem que me salvar, depois me besou Dessa lá, tem que me salvar, depois me besou Dessa lá, tem que me salvar, depois me besou Dessa lá, tem que me salvar, depois me besou Vem, vem ãão da planha, que te espero ainá Vem, 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 vem Dessa lá, tem que te aprender, idem, a passagem E só foi pra tudo certo, cê tá tudo errado Dessa vez tem a verdade, eu vim e acabou E a gente tem que dar o seu amor Uou, 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 uou Tá lá no mundo, não sei o que é A última no mundo, não vai procurar Não vai na hora, se eu quero a gente revelar Não é logo no ano, a gente verá Dessa hora, que ele vem somar Feio, que ele vem ver de novo Dessa hora, que ele vem somar E o Deus me beijou Dessa hora, que ele vem somar E o Deus me beijou Dessa hora, que ele vem somar Vem somar, meu amor E eu te espero também Pra sentar com você, meu Deus Vem somar, meu amor E eu te espero também E eu te espero também E eu te espero também E assim vai com você, meu Deus Dessa hora, que ele vem somar E eu te espero também E assim vai com você, meu Deus Agora é o seguinte, eu gostaria de chamar aqui um dos representantes da loucura, da energia, da alegria E represento uma das escolas de samba Vamos aqui fazer uma homenagem à mangueira, à camisa frede Padre ideal e tudo de bom que o Rio de Janeiro tem A camisa de um representante da BiPi, uma salva de balas, o fruto porco! Pega campeão! Vamos ver! Jovem 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 Não, cara, é a cinturinha, a cinturinha, a cinturinha Olha a cinturinha, de coxa A cinturinha, a cinturinha, a cinturinha, a cinturinha Cadê a sua de pão, nossa galera? Vamos, 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 vamos Por favor, por favor Agora a gente vai bater uma brincadeira com vocês, ok? Todo mundo vem ligado, a gente vai contar até três Uma hora, uma hora, todo mundo vai tomar Uma hora, uma hora, um outro E assim a gente vai seguir, ok? Então, vem, na mão, no sapatinho No sapatinho No sapatinho No sapatinho No, no, no No sapatinho Vamos, vamos, vamos Um, dois, três Vamos, vamos Quero ver Vamos, vai, três, vai Quero ver, vamos, vai, vai Um, dois, três Na frente Na frente Não gostei, tem gente que mexeu, vou fazer de novo, ok? Ó, quem tá na frente Dá aquele passinho na elegância pra trás E depois vamos Só pra todo mundo brincar junto, ok? Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Na frente Muito obrigada Salve, salve! Muito obrigada, meu irmão! É o seguinte Eu tenho o prazer de estar aqui Salvando Cantando Me divertindo com vocês E com essa banda Espetacular E um alvo de paixão Do Fernando Diretamente Da Bahia 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 O Bahia O Grombone E por trás E o Grombone O Baixo O Zemiel Robinho Na Bahia Do São Diretamente Daquele planeta E esse Totalmente Do Samba De Droom De Droom De Droom De Droom Aqui O Maestro Palmeco X Mais um abraço Do Droom Do Samba Maravilhoso E aqui Representando A Cidade Maravilhosa Contra a caneta Que ele soltar Que luz Que se encheu Encheu A história Certo Por um chave Com vocês Tiaguinho Silva Pode Samba Pode Samba Vem Samba Vem Samba Eu te espero Também Pra Samba Você Meu bem Vem Samba Vamos Música Grabe Para você Vem Samba Ir E aí A CIDADE NO BRASIL